Se inscreve no canal e ative o sininho E hoje vamos fazer uma experiência Com esse pedaço De melancia Melancia é muito gostoso Ó É uma forma de cortar, hein? Ó 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 Olha o grafite! E gente, se inscreve no meu canal e ativa o sininho se você é novo no meu canal. Seja bem-vindo e ativa o sininho de notificações porque assim você vai receber todos os conteúdos de vídeo que eu estou lançando aqui no canal. Não use com, não use com esse finital, com, com o finital, com, sabe? Sem sabor porque ficou muito ruim a ameocinha. Sem sabor a ameocinha fica gostosa. Pra vocês verem que não é mentira. Nada de fake nisso. Gostadriz. 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 Não esquece. Gostadriz. 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 Se inscreve no canal e desculares. Fiquem com Deus!